Vou acionar o Divino Rufino agora, ao vivo aqui no Balanço Geral. O Divino vai trazer a informação de um casal que foi preso, envolvido em fraudes. É isso, Divino? Isso mesmo, Aloares. Olha só, uma funcionária de uma empresa de plásticos do Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia. Ela trabalhava na parte financeira e ela era responsável por cobrar os clientes. Olha só o que ela estava fazendo, Aloares. Ela estava ligando para os clientes e falando, ó, paga o seu débito, quita aqui sua dívida, que eu vou te dar um descontaço. E ela disponibilizava o boleto para o cliente pagar. Só que, na verdade, esse dinheiro ia parar, era na conta de gente da família dela. Vamos conversar com a delegada Luísa Veneranda, do 5º DP de Aparecida, que vai trazer mais detalhes para a gente, porque essa mulher foi presa e o marido dela também, né, delegada? Boa tarde. Boa tarde, justamente. Ela e o marido foram presos temporariamente pelos crimes de estelionato virtual e associação criminosa. E, no interrogatório, ela confessou, né, ela admitiu que realmente praticou esse delito, falou que estava passando por uma situação de necessidade, que estava desconfiada de que estaria doente. E, por isso, ao verificar uma certa brecha, né, no sistema de segurança da empresa, ela teve a ideia de praticar esses crimes. Ela contou com o apoio de um familiar, de um parente dela, que era responsável por conseguir essas contas que recebiam esse dinheiro. E aí, Luares, eles dividiam o lucro. A gente estima que o prejuízo da empresa foi de 210 mil reais. E esse primo dela nem no Brasil não está, delegada? Não, nós descobrimos que, atualmente, ele está em outro país, está na Espanha, né. Nos próximos dias, ele também vai ser submetido a interrogatório policial. Nós ouvimos várias pessoas, principalmente os titulares dessas contas, são pessoas que sequer tinham conhecimento de que esse familiar estaria fazendo esses golpes. Então, aqui fica até um alerta, né, não empreste a sua conta bancária, porque você pode, infelizmente, acabar caindo aí numa latada que você não tem nem culpa. Delegada, está todo mundo querendo saber como que ela gastou esses 210 mil reais, porque não está mais na conta dela esse dinheiro. Como que ela gastou esse dinheiro? Então, ao ser questionada, ela falou que pagou algumas contas e que, em resumo, ela teria gastado com comida, né. Eu até falei, uai, você comeu demais, porque 100 mil reais, ela ficou com 50% aí desse prejuízo, dá muito dinheiro. E uma menina jovem, delegada, menos de 30 anos, grávida, ainda por cima grávida. Grávida, de 4 meses, já tem dois filhos, né, mas está sendo investigada, provavelmente, o inquérito está muito instruído, provavelmente vai ser denunciado, mas, ao mesmo tempo, eu espero que fique a lição, né, porque esse tipo de situação, infelizmente, poderia, se a empresa não fosse tão forte economicamente, destruir uma empresa, levar a empresa a falência. Então, essa situação, se ocorrer novamente na área do 5º DP, que é responsável pelo polo empresarial de Aparecida de Goiânia, vai ser investigada e se levará a essa consequência, que é a prisão. Delegada, o marido dela diz que não sabia de nada, mas, era para ter, pelo menos, desconfiado. Se essa mulher diz que gastou esse dinheiro com comida, eles estavam comendo muito bem. Para quem está passando dificuldade financeira, comer sushi todo dia, pedir iFood todo dia, não dá. Justamente. O marido, ao ser interrogado, falou que desconhecia, que não sabe como a esposa gastou esse dinheiro. Ela também já tinha dito que ele realmente não sabia. Então, a gente vai aprofundar as investigações para verificar qual era realmente a participação, porque ele chegou a receber uma das transferências. Só que a esposa teria dito para ele que era um empréstimo que ela tinha feito. Então, ele não desconfiou. Mas a gente vai aprofundar essas investigações para verificar se realmente ele tinha ou não noção do fato criminoso. Caso ele não tivesse noção, ele não vai responder por isso. Mas ela, como dito, a gente já tem essa certeza absoluta. Como que essa empresa de plásticos descobriu que estava sendo lesada? Como que ela descobriu esse esquema? Essa funcionária, ela permaneceu na empresa por aproximadamente 11 meses. E como ela trabalhava no setor de cobrança, ela tinha acesso a um sistema que postergava essas dívidas. Então, ela cobrava dos devedores, recebia o dinheiro na conta a qual ela fornecia e no sistema ela postergava a dívida. Então, a empresa demorou para identificar que havia essa certa incongruência no fluxo de caixa. Quando ela percebeu que a mesma funcionária já tinha postergado várias dívidas, ela então questionou a funcionária, a funcionária falou que não sabia que poderia postergar. E aí, o complice da empresa entrou em contato com cada devedor e identificou que, na verdade, eles já haviam pago. Delegada, vamos só reforçar. Quais são os crimes envolvidos e quais são as penas previstas? Ela e todas as pessoas que estão sendo investigadas estão respondendo pelo delito de estelionato virtual, tendo em vista que ela se valeu ali de trocas de mensagem de WhatsApp, de ligações telefônicas. A pena máxima pode chegar ao patamar de oito anos e também pelo crime de associação criminosa que tem pena aí de três anos. Uma pessoa jovem, como a senhora disse, grávida, mãe de dois filhos, não tinha passagem criminal e agora está estreando aí no mundo do crime, infelizmente. Está, está estreando, infelizmente, mas é aquilo, né? Se você pratica um crime no estado de Goiás, você vai ser responsabilizado por isso. Delegada, a senhora já falou, mas eu acho que vale a pena reforçar o perigo que você está correndo quando você empresta a sua conta para alguém, nem que seja para um familiar, né, delegada? É muito perigoso isso. A senhora já viu muitos casos de gente que emprestou conta para a família e se deu mal. Sim, diversos casos. Muitas vezes são pessoas do nosso círculo íntimo, né? São parentes, é pai, mãe, irmão ou um amigo muito próximo. Então, vamos levar aquela máxima? A conta é sua, só você pode utilizar. Caso contrário, se você emprestar, infelizmente, você pode acabar se vendo envolvido numa, como a gente diz aqui, né, latada. É isso aí, delegada Luísa Veneranda, do 5º DP de Aparecida de Goiânia. Muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio. Olá, Loharis. Obrigado, divino. Parabéns, delegado. Ou seja, eu fico pensando, e nós já falamos isso aqui, né, Yuri, o tanto que é bacana você olhar para a cara do seu pai, da sua mãe, para a sua família e falar, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou tranquilo. Agora, será que acha que um dia não vai ser descoberto? Ah, eu vou dar o cano aqui no meu patrão, vou pegar o dinheiro aqui. Ele nunca vai descobrir. Gente, não existe crime perfeito. Só no cinema, às vezes, que existe o crime perfeito.